Música Eu tenho uma curiosidade com relação à pessoa, porque assim, eu sou gário, e assim, o uso dessa plataforma é muito pequeno ali no curso de pós-graduação. E muitas vezes eles usam uma outra plataforma, que é o Facebook, que promove a interatividade. Eu tenho uma curiosidade de saber, assim, porque você mostrou ali um gráfico de uso, né, de disciplinas ali na internet, se tem alguma experiência de alguma disciplina, assim, que teve um grande índice de interatividade, e se essa experiência pode ser compartilhada assim, na verdade, é uma curiosidade. É, essa é uma pergunta difícil. Eu tenho mil ambientes por ano, mil clientes, vamos dizer, dois mil em 2014, né, e eu gostaria mesmo de entender melhor como os professores usam o mundo dos tomos. Justamente, porque eu acho que um dos grandes argumentos para usar tecnologia é de queimar os muros e deixar transparentes experiências educacionais. sempre é esclarecedor quando eu assisto um aula de um outro professor, sempre, né, e você sempre aprende alguma coisa de como um outro professor faz as coisas. Então, você diria, no mundo digital, isso seria o lugar perfeito para fazer isso, né, para deixar a amostra e compartilhar as credências entre professores, por exemplo. Mas, infelizmente, o mundo não é tão fácil de configurar desta forma. E não é só a tecnologia, né, tem as considerações sociais também. Então, nem todo mundo gosta de dar aula em uma sala de aula com o indivíduo, ou abertamente, então. Facebook, eu tenho opiniões sobre o uso de Facebook em sala de aula, e são obviamente enviados por personagens de aula, eu quero oferecer a minha rainha para as pessoas. Então, você tem que dar um desconto desse viés. Mas tem razões verdadeiras, razoáveis, eu acho, de você tomar cuidado com o Facebook. Uma delas é que as coisas não são muito permanentes no Facebook, mas isso é uma rede social. Se você é um professor que sabe lidar bem nessa rede, eu acho que é ótimo, você deve usar. Mas uma instituição nunca deve impor o uso do Facebook, o uso para fins didáticos, né. Por razões óbvias, de privacidade, não é óbvio, talvez há meios de contornar isso, mas não é óbvio como separar a identidade, tanto como o professor, como a identidade acadêmica, da entidade pessoal, da identidade, né. O software Facebook, na verdade, o software como, eles incentivam a unificação das identidades, para que eles conheçam o máximo sobre você, para poderem entregar propagandas a você. E isso leva a uma razão mais genérica, porque dos perigos ou riscos de usar plataformas como o Facebook, e simplesmente porque são plataformas cujo design e cujos objetivos não necessariamente se alinham com os nossos objetivos de educados rurais. É muito simples, o objetivo do Facebook, do Elei, é de só pensar, dar preferência total aos lucros dos donos dessa empresa. Esses incentivos têm que ser para se alinham com uma de maior qualidade. Obrigado por assistir. Eu acho que o ânimo para você. Assim, no caso do Facebook, é uma capacidade mesmo da ferramenta, né. Ela promove uma interatividade maior, assim, e eu acho que por isso facilitou, na verdade, o uso e a formação de grupos. A disciplina não foi inserida no Moodle, mas ele criou um grupo de discussão no Facebook que tem uma interatividade muito maior do que no Moodle, fazendo comparação entre disciplinas que eu cursei. Claro que aí tem uma questão do tutor, do professor estar utilizando a ferramenta de uma forma melhor ou pior, mas eu acho que assim, pensando na interface, do ponto de vista de interatividade, o Facebook supera na verdade a interface do Moodle. Bom, aí eu já não concordo com essa afirmação, porque a interface do Facebook é muito bom para as coisas que se quer fazer no Facebook. A interface do Moodle é adaptável para, certamente, poder discutir... Não, eu estou pensando no sentido de troca de informação mesmo, de comunicação. Não, mas se eu não discute, eu acho que isso tem completamente a razão que o Facebook, o software do tipo Facebook é muito mais fácil fazer determinadas coisas do que o Moodle. Isso não está em discussão, mas quando o Facebook vai mudar as opções de privacidade, quando eles apagam o seu conteúdo, quando mostram 90% da página vai virar propaganda, não digam que eu não avisei. Eu acho que a ferramenta está sendo subutilizada na universidade, e esse potencial de interatividade eu acho que é que cria, na verdade, uma situação de colaboração ou não colaboração dentro do Moodle. Não, não sei, mas como eu falei, eu acho que mesmo esse é um dos desafios do AVA, do software do AVA, para pegar essas ideias e comparar as ideias. Mas mantendo, não só a autonomia do professor, mantendo a autonomia da instituição. Acho que uma das razões que a gente usa software livre, que a gente usa software instalado nos nossos próprios servidores, é aquela autonomia da instituição. Mas, ainda, como você vem a ponto, tem que pegar essas ideias e tentar incorporar. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma